Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Chegou nesta manhã em januária o anúncio apostólico Dom Giovanni Daniello, representante do Papa Francisco no Brasil. Era exatamente 11 horas e 40 minutos da manhã desta sexta-feira, o momento em que o embaixador da Santa Sé no país pisou em solo januarense. Momento histórico e um dos mais importantes para a Igreja Católica em toda a Diocese. A recepção no aeroporto contou com a presença do Bispo Dom José Moreira, o Prefeito Marcelo Félix e vários convidados. Dom Giovanni falou a reportagem da TV Norte. Olha, primeiramente quero dizer a alegria de estar aqui como representante do Papa. Parece que a primeira vez que o anúncio foi em januário, então fico ainda mais feliz trazer este abraço do Papa para todos vocês aqui januarances. Então fico agradecido à autoridade que chegaram para me receber e acho que vou viver um momento muito extraordinário, porque já este calor, que não é atmosférico, mas da gente que está ao redor de mim, faz-me presagir que são dias de muito carinho, de muita unidade e sobretudo de muita oração, porque precisamos também de rezar a Deus para que continuem nos acompanhando no nosso dia a dia. É a unidade da nossa igreja, o anúncio aqui com o Papa, Diocese, essa igreja particular, então essa unidade da nossa igreja. Um momento histórico também. Histórico, para mim é histórico, muito interessante. Nós ficamos muito felizes, o trabalho que a igreja tem feito para comemorar os 60 anos, a reforma da igreja, que o Dom José esteve à frente, a igreja ficou maravilhosa, e a gente fica feliz, eu acho que é um final de semana da alegria, é um final de semana de religião, de fé e de harmonia das famílias. Estamos felizes com a presença histórica do representante do Papa na nossa cidade, e é um momento de união, de paz e oração. O Núcio chegou à Catedral e foi acolhido com muita festa por todos os fiéis. O Núcio chegou à Catedral e foi acolhido com muita festa por todos os fiéis. O Núcio chegou à Catedral e foi acolhido com muita festa por todos os fiéis. O Núcio chegou à Catedral e foi acolhido com muita festa por todos os fiéis. O Núcio chegou à Catedral e foi acolhido com muita festa por todos os fiéis. Hoje, o Núcio celebra sua primeira missa. Ela acontecerá na Igreja do Brejo do Amparo. No sábado, presidirá a missa às 19h na Catedral. E no domingo, ocorre a celebração do Jubileu de Diamante às 18h, é a celebração no Parque de Exposição. Mas durante todo o dia do domingo, a partir das 9h da manhã no Parque de Exposição, toda a movimentação, toda a festa dos 60 anos da Diocese de Januária.